Bom pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um recurso para vocês que é bem interessante. Você já conhece a ferramenta, mas às vezes não consegue perceber a imensidão que você pode produzir apenas com uma ferramenta. E se você mesclar os recursos, que eu falo isso aqui mil vezes, você vai longe. E eu recebi recentemente no meu e-mail de uma pessoa dando uma sugestão para que eu fizesse um layout. Nós vamos fazer um layout, mas a ideia do treinamento é você conhecer as ferramentas e para que elas servem. Por isso que chama-se curso de CorelDRAW. Eu poderia ter criado um curso de criar artes para lembrancinhas, artes para sublimação, artes para cartão de visita. Aí seria focado só nisso. Só que a intenção é você realmente aprender as ferramentas e fazer exatamente para qualquer nicho. Como eu já disse, design gráfico, design de embalagens, para sublimação, arte para serigrafia. Quando você domina a ferramenta, que esse é o diferencial, você cria para uma infinidade de projetos. Ou para diversas áreas, como você achar melhor. Até fiquei um pouquinho chateado com o e-mail, porque a gente tenta fazer o máximo aqui, mas não consegue agradar todo mundo. Essa é verdade. E aí eu respondi com delicadeza. Geralmente eu sou curto e grosso. Falei, olha, vou atender aqui a sua necessidade. Mas é interessante que você realmente estude, porque eu tenho certeza que você não está estudando. Você está assistindo as aulas. Que existe uma diferença entre você assistir as aulas e estudar. Assistir, se tem 50 videoaulas, você vê todas as aulas ou começa a avançar as aulas. Às vezes você está assistindo, avança para querer ver alguma coisa mais para frente. E no decorrer dessas aulas, que você acabou avançando, eu falei uma coisa importante e você perdeu. Para você ter ideia aqui, veio um cliente na loja recentemente. Ele fez o curso de Silhouette, que é o curso de Gráfica Rápida. Ele falou, professor, eu comprei aqui o seu vinil sublimático. E na hora que eu espelho e na hora que eu vou sublimar, acontece de praticamente desespelhar, digamos assim. Porque se ele espelhou e vai colocar para a camiseta ou para outro substrato, acaba dando um problema de desespelhar. Então, se a marca de registro que ele fez tem que ficar do lado esquerdo e ele espelhou, na hora que ele vai colocar para a camiseta ou qualquer outro produto, acaba desespelhando. Porque ele está virando aquela folha para o substrato ou fotoproduto, como você achar melhor. E na aula estava bem claro lá que é interessante ele não inverter no software e sim inverter na impressora. Ou seja, nas propriedades da impressora. Não tem nada a ver o que eu estou falando aqui para vocês, mas só para você entender que como ele pulou a videoaula, ele falou, poxa, eu já perdi um monte de material, não consigo entender. Eu falei, cara, já acabou aqui o seu suporte em relação a isso, mas como você está comprando material aqui, eu vou estar te orientando. Você deve ter pulado a videoaula e ele falou, é, eu acabei avançando, professor. Então, o que acontece? Não pule as videoaulas. Eu expliquei para ele que ele tinha que inverter apenas na impressora e não no software, está certo? Então, se você fica pulando videoaula, é bem complicado. Às vezes você acha que sabe que funciona daquela forma, quando na verdade eu dou um detalhezinho, o pulo do gato, que isso aí é simplesmente o pulo do gato, que ele estava errando no material, tanto é que ele veio aqui e comprou mais. E aí ele veio tirar dúvida. Então, se ele não tivesse pulado a videoaula, ele não teria perdido esse material, porque ele perdeu. E eu não gosto quando as pessoas perdem material. Existe uma diferença entre você perder o material e saber o que você está fazendo. Falar, poxa, eu errei aqui, esqueci, que tem que só inverter nas propriedades da impressora. Foi uma falta de atenção minha. E não, como ele comprou o pacote que são 10 unidades, um pacote vem com 10 unidades da folha do vinil A4 ou A3, e aí ele perdeu as 10, porque ele não sabia o que ele estava fazendo de errado. Por quê? Porque ele pulou a videoaula. Está certo? Então, esse e-mail o cara falou, poxa, mas você não ensina a fazer a arte. Falei, como que eu não ensino, cara? Então, olha, vou passar aqui o procedimento para você. Você já aprendeu, por exemplo, a fazer aqui um efeito escalope. E aqui, se você for perceber, deixa eu ver aqui, tem um mais fechadinho que eu estava vendo aqui. Esse aqui, esse aqui é um efeito escalope, que eu já ensinei você a fazer isso aqui. A única diferença é que tem aqui os personagens. Você vai importar o personagem, que você já sabe, vai lá no Google, ou compra no Mercado Livre, qualquer lugar que você achar. em vetor, se você não achar em vetor, pode ser em PNG com fundo transparente. Você vai importar, vai fazer o efeito escalope, e como esse personagem está aqui dentro desse efeito escalope, você insere esse personagem com o efeito PowerClip, que já foi ensinado. Então, já foi ensinado aqui o efeito escalope, e aí tem esse azulzinho aqui, externo, ou, de repente, o branco, que é interno. Então, vamos imaginar que ele fez aqui o azul. Então, você fez um círculo, criou lá o efeito escalope, pintou de azul, e tem esse aqui de branco. Eu ensinei que tem lá aquele recurso de fazer o contorno, não foi? Aí tem contorno externo, tem interno. Então, ele aplicou aqui o contorno interno para ter esse branco. Olha só, que interessante. Aí, colocou os personagens com o efeito PowerClip. Aqui, ele fez um monte de, praticamente, retângulos fininhos, e duplicou da mesma forma que você aprendeu a fazer aqui o efeito PowerClip. E aqui, ele fez um retângulo e pintou de azul. Qual seria a dificuldade disso? Nenhuma. Mas eu recebi esse e-mail porque eu não ensinei a fazer isso. Como que eu não ensinei? Apenas, eu não fiz a arte completa. Mas eu vou fazer aqui para não ter mais nenhum tipo de reclamação como essa, tá certo? Então, você pode ver que tudo que eu estou ensinando, se você olhar na internet, é exatamente o que eu ensinei. O efeito escalope, é um retângulo, aqui é um retângulo fininho, que foi duplicado, que você já aprendeu. Efeito PowerClip e aqui o contorno. Vamos para o próximo? Esse aqui. Você vai buscar os personagens. Olha lá, efeito Poá novamente. E aqui, praticamente, isso aqui é o label que você aprendeu uma aula só sobre isso. E se você utilizar lá os recursos de você soldar, cortar, que seria o aparar, você consegue fazer isso aqui. Bem como se você quiser moldar, você utiliza com efeito envelope, que você aprendeu também. Olha só, tá vendo? Vamos pegar aqui um mais detalhado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, nada mais é que sempre o efeito Poá, que dá um tchan. Aqui ele pegou os personagens, tá vendo? Detalhe, aqui, se não me engano, não sei se é esse que eu estava vendo, aqui, é que ele tem uma ondulação. Você pode ter feito aqui nesse verde, um retângulo, e criado uns círculos ou umas elipses, tá certo? E aí você ia soldar, criando uma espécie de uma montanhazinha ali. E pinta de verde. Então, veio os personagens, veio a cerquinha, o efeito Poá que você já sabe fazer. E o que é essa nuvenzinha aqui? Nada mais é do que fazer uma elipse, com um monte de círculo, e utilizar o efeito de soldar. Isso você aprendeu, cara. Por isso que eu falo, você tem que unir o conhecimento das ferramentas, saber o que cada uma faz, e você consegue fazer um projeto como esse. Vou fazer para não ter nenhum tipo de reclamação mais, beleza? Então, vamos analisar aqui, que eu já falei para vocês, a técnica de observação. Eu peço exercício aqui, mas poucos alunos enviam. Então, eu vejo que tem pouca gente interagindo comigo, você entendeu? Isso acontece no curso de sublimação, curso de gráfica rápida, pode ter 10 mil alunos, já chegamos aí, já passamos de 10 mil alunos no curso de sublimação. Se eu colocar aí, que eu acho pouco, se eu colocar aí 40% que manda aqui as fotos, os produtos, etc., para que eu possa avaliar, são poucos. E aí as pessoas acabam me pedindo o certificado. Eu não dou o certificado. Existe uma diferença de você conquistar o certificado e receber um certificado. Se a pessoa ficar insistindo, ah, eu quero o certificado, que eu tenho direito, que eu já terminei o curso, já vi todas as videoaulas, eu mando. Beleza. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer conquistar e eu analisar o seu projeto, falar, meu, você está preparado para o mercado? Então, você manda aqui as suas artes, eu vou analisar direitinho e mando o certificado digital para você. Eu mando por e-mail, em PDF, e aí você pode imprimir ou se você tem uma impressora sublimática, com a tinta sublimática, você imprime no papel resinado, você pode aplicar, por exemplo, em uma placa de MDF, que hoje tem MDF resinado, tem uma placa que é muito boa, que a gente usa aqui no curso de sublimação presencial, que é uma placa de alumínio, onde eu faço o certificado. Então, você pode fazer onde você quiser. Você pode fazer no azulejo, você pode imprimir o seu certificado e sublimar no azulejo. Então, fica a critério de cada um. Por exemplo, isso aqui. Uma vez, o cara passou o e-mail para mim e falou, você não ensinou a fazer uma florzinha? Eu falei, como que eu não ensinei, cara? Nada mais é do que você fazer um círculo, fazer o efeito escalope, que você já aprendeu, e depois você coloca um círculo no meio. É uma flor, cara. Você está entendendo? Aqui, por exemplo, você não ensinou a fazer forminha para que eu possa fazer lembrancinha. Na verdade, aqui são dois retângulos onde a gente arredondou os cantos que você já aprendeu, que seria praticamente isso aqui. Vamos voltar lá. Você pega isso aqui, o retângulo. Claro, você tira a medida da forminha que você quer fazer. A medida você vai determinar aqui. A largura e a altura. Ok? E aí, você vem aqui e você já aprendeu isso aqui. Deixa mais ou menos aqui assim mesmo. E aí, a gente acaba duplicando aqui. Olha, isso tem uma forminha. Qual a dificuldade? A dificuldade é realmente você praticar. Se não praticar, esquece, cara. Eu estava mexendo aqui um tempo com edição de vídeo, fazendo aqui uns projetos, e eu fiquei um tempo sem gravar umas vídeo-aulas. Fiquei quase três meses sem gravar vídeo-aula. Porque, na verdade, eu gravo um monte de vídeo-aula. Gravo aí umas 30 vídeo-aulas e solto uma por semana no YouTube. Então, eu gravo um monte e jogo uma por semana. Porque a partir do momento que você edita e renderiza o vídeo, está prontinho. Já está certinho. Então, deixo aqui no meu HD, salvo. Mas já subo lá no YouTube. Então, eu consigo programar todos os vídeos. Então, eu posso deixar aí... Se eu, por exemplo, programar 30 vídeos para subir uma por semana, eu tenho, sei lá... Vou fazer umas contas aqui. Três meses aí, até mais, né? Até seis meses de vídeo. Que eu fico sem gravar, praticamente. Porque, na verdade, já está na sequência ali. Então, eu gravo um monte de vídeo para ir no YouTube. e aí, depois, eu fico me concentrando aqui nas aulas, entendeu? Para o curso fechado. Está entendendo? Mas, se eu ficar muito tempo sem mexer, eu acabo esquecendo. Falei, puxa, como é que faz esse negócio mesmo no Premiere, cara? Caramba! Por quê? Porque eu não estava praticando. Então, você tem que praticar, meu filho. E manda esse exercício aqui. Quero ver. Comercial.comunidadeweb.com.br Tá? Então, faça aí o procedimento de observação. Tudo isso aqui você já aprendeu. Então, se você começar a analisar mesmo. Olha isso aqui. Mesma coisa. Não tem dificuldade. Só pegou um personagem. Entendeu? E aí, quando você faz isso aqui do zero, você praticamente troca depois só as cores. Você vai ter o, digamos assim, o trabalho de fazer o primeiro projeto da galinha pintadinha. Se o cliente pedir lá, tem como você trocar as cores? Tem como trocar? Eu não quero essa galinha pintadinha, mas eu quero esse fundo do jeito que está, tudo bacaninha. Beleza. Você deixa lá e troca só o personagem, cara. Vai trocar o personagem e mais o quê? Apenas o nome. Tá vendo? Isso é interessante. Certo? Deixa eu puxar mais um aqui. A arte... Peppa Pig. Deixa eu ver o que tem aqui. Peppa Pig. Olha aqui, olha aqui. Nada mais do que eu ensinei a vocês. Efeito escalope de novo, cara. Olha aqui as nuvenzinhas. Aqui, olha. Efeito poço. Olha aqui com um quadradinho. Depois pegou o quê? Pegou os personagens. Pegou florzinha. Até a florzinha dá para desenhar, cara. Tá entendendo? Olha só que interessante. Então, vamos lá. Já coloquei a forminha ali, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer de novo. Vou fazer aqui o meu retângulo e vou simplesmente deformá-lo aqui, ó. Vou fazer isso aqui. E aí, eu vou duplicar ele aqui, ó. E vou dar Ctrl R. Ctrl R. Ele replica. Então, o que acontece, ó? Eu vou selecionar aqui todos e simplesmente vou clicar aqui em soldar. Olha só. Você tem aquela forma que você aprendeu já no início da aula e tem essa forma de você também estar fazendo. Bacana, né? Fala a verdade. Bem facinho. Então, você pode fazer aqui de diversas formas. Você conhecendo, dominando a ferramenta, você faz aqui projetos incríveis.